Olá pessoal, hoje estamos chegando aqui com muita informação aqui para vocês e hoje nós vamos abordar sobre o fosinopril, que é um hipotensor arterial e também um inibidor da ECA. Tem muitas situações que nos chamam bastante atenção quando administramos o fosinopril em pacientes que estão fazendo uso de outros medicamentos. Diante dessa situação, podemos administrar o fosinopril em pacientes que estão fazendo tratamento ou uso do lítio nesse caso? Em outra situação, além dessa que eu acabei de citar, se o paciente está fazendo tratamento com fosinopril, pode tomar álcool como cerveja, uísque ou vinho? E agora, se o paciente está tomando fosinopril, pode tomar anti-inflamatório? É, pessoal, para eu responder toda essa situação aqui para vocês, eu preciso estar abordando aqui com vocês sobre fosinopril, interação medicamentosa com lítio, álcool e anti-inflamatório. E se você está chegando agora nesse canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Quanto às interações medicamentosas do fosinopril, no caso da interação do fosinopril com lítio, antes de eu começar a abordar sobre a interação desses dois medicamentos, eu preciso estar falando para vocês o que é o lítio. No caso do lítio, é um medicamento que serve para tratar e controlar episódios de mania e também depressão. E também pode auxiliar em crises de suicídio, nesse caso. É considerado o primeiro medicamento classificado como estabilizador do humor e é muito utilizado como na primeira linha de tratamento para o transtorno bipolar. Se você está tomando, por exemplo, o fosinopril e for tomar o lítio, nesse caso, pode ocorrer, nesse caso, o aumento da concentração do lítio e também a toxicidade pelo lítio, nesse caso. Portanto, se você está tomando fosinopril, você não pode tomar o lítio. Então, eu acabei de esclarecer aqui para vocês sobre a interação medicamentosa do fosinopril e o lítio. Quanto à interação medicamentosa do fosinopril e álcool diurético e outras drogas que causam hipotensão, o que vai acontecer? Nesse caso, eu preciso estar esclarecendo para vocês o efeito do álcool, o efeito diurético e também de outras drogas que causam hipotensão. Para depois eu estar abordando sobre a interação do fosinopril com esse medicamento. No caso do álcool, contudo, o álcool, nesse caso, na verdade, causa a depressão do sistema nervoso central. A pessoa se torna sonolenta, reflexo lento e tem o senso motor afetado. No caso diurético, que é o medicamento, aumenta, sim, a quantidade de urina produzida, que são utilizados principalmente para o paciente que apresenta hipertensão arterial sistêmica, insuficiência renal, insuficiência cardíaca congestiva, inchaço causado principalmente por doença do coração, rins e fígado. No caso de outras drogas que causam hipotensão, que são medicamentos que diminuem a pressão arterial sistêmica, nesse caso. Então, se esses medicamentos for interagir com o fosinopril, observe só o que vai acontecer. Portanto, nesse caso, se ocorrer uma interação do fosinopril com álcool diurético e outras drogas que causam hipotensão, vai acontecer ou pode acontecer um efeito aditivo. Ou seja, o paciente pode vir apresentar hipotensão, nesse caso. No caso da interação medicamentosa do fosinopril com anti-inflamatórios, principalmente a indometacina, nesse caso, vou só esclarecer o que é o anti-inflamatório para você compreender melhor sobre a interação do fosinopril com anti-inflamatórios. No caso dos anti-inflamatórios, que são medicamentos que podem ser usados para reduzir ou impedir um processo inflamatório causado principalmente por infecções ou lesões. Eles agem principalmente para impedir ou diminuir o transporte de células do sistema imunológico para regiões lesionadas, nesse caso. Quanto à interação desse medicamento, portanto, vai acontecer o seguinte. A interação do fosinopril com anti-inflamatórios, principalmente a indometacina, pode vir causar, sim, a redução do efeito hipotensor do fosinopril. Ou seja, o fosinopril deixa de ser eficaz no controle da pressão arterial. Então, se você está tomando fosinopril, você tem que evitar de tomar o anti-inflamatório, principalmente a indometacina, nesse caso. Porque, senão, o efeito antipertensivo do fosinopril vai ser afetado. Então, se você está tomando fosinopril, você não pode tomar nem anti-inflamatório e também não pode tomar a indometacina. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Estou deixando também aqui na descrição desse vídeo o link da nossa loja, link de afiliado e também o link de um e-book aqui para você. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus!